As atenções dos agentes de investigação criminal e do corpo de intervenção da PSP concentram-se no perímetro do Centro Comercial de Portimão. A polícia acredita que lá dentro continuam os seis homens encapuzados que às três e meia da manhã partiram esta porta de vidro com picaretas e pés de cabra para depois furtarem uma rivezaria. Não se sabe se têm armas de fogo. Por segurança, os polícias têm ordens para manter longe da zona quem circula a pé ou de carro. Também os funcionários do Centro Comercial são mantidos à distância. Eu era para entrar agora ao serviço e entretanto não disseram para não poder entrar porque tinha havido um assalto ali dentro. E entretanto, pronto, agora estou a aguardar como toda a gente aqui faz. Os assaltantes já estão lá dentro? Segundo o que me disseram, sim. O furto à rivezaria foi detectado por seguranças que deram alerta à PSP. A primeira patrulha a chegar ao local ainda conseguiu surpreender os assaltantes em fuga. Mas nem o tiro de intimidação disparado por um dos agentes demoveu os suspeitos, que voltaram a refugiar-se dentro do edifício, conseguindo escapar a pé pelo parque subterrâneo, enquanto a zona era cercada pelos reforços policiais. Nós de imediato fizemos um perímetro de segurança ao local, mas enquanto consolidávamos o perímetro, os assaltantes, digamos assim, puseram-se em fuga e encontram-se em parte incerta. Já foi garantido o isolamento do edifício, até termos a confirmação que os indivíduos tinham fugido, depois foi feita uma vistoria pelos elementos do corpo de intervenção, que têm uma especialização nessa área, fizeram uma vistoria ao edifício, e quando o edifício foi considerado seguro, os homens de investigação criminal avançaram agora para recolher os indícios possíveis. Pela forma como atuaram, a polícia não descarta a hipótese de se tratar do mesmo grupo que há cerca de uma semana efetuou um assalto com contornos semelhantes à uma orizaria do Centro Comercial da Guia, em Albufeira. A investigação prossegue a cargo da PSP.